Pessoal, a gente já saiu da atoleira, graças a Deus, e a gente chegou aqui numa paisagem linda demais. Graças a Deus aqui não tem atoleira, né? Só pisar, graças a Deus lá vem os carros ali atrás, ali. Os caminhão mudando bem. E a gente tá avançando. Pra ali eu acho que não é não, vou por aqui, vou seguir por aqui. Tem outro estado ali, mas vou por aqui, né? Eu creio que ali é pra entrar pra dentro mais ainda da mata, né? Vamos por aqui. Gente, é isso aí, vai deixando seu like mais uma vez. E vai acompanhando essa nossa aventura aí, ó. Vou botar em capítulo, gente, por parte, pra ficar melhor. Lá vem os outros carros lá, ó. Lá vem a S10, o caminhão, e o outro caminhão lá atrás. O caminhão do óleo. Aqui o meu caminhão do leite. E é isso, gente. A aventura continua. Esse vídeo aqui vai ficar por parte, viu, gente? Vai acompanhando aí, que eu vou, mais na frente de eu filmar mais, vou colocar por parte pra você me acompanhar aí o desfecho dessa nossa trajetória aqui. Vamos lá, deixou a mala ali, ó. Maleta. Pode vir perguntar, tinha uns caras, não tinha uns caras ali, ó. Pois é, então, hein. Ficou muito cansado, gente. Ficou cansado mesmo. Olha a cor dos meus pés aí, ó. Tudo cheio de lama, ó. Enfrentar a lama aí, ó. Olha a minha camisa, ó. Toda suada. Isso, gente. É o nosso dia a dia aqui, mostrando pra vocês. Entendeu? Você quer o de paraquedas aqui? Esse é o canal só para curiosos. Nós somos caminhoneiros, nós mostramos o nosso dia a dia, o que nós passamos nas estradas desse nosso Brasil. E ó, vídeos de outro tema também. E é esse hoje, nós estamos aqui na manhã de sexta-feira, dia 27, né? Dia agosto. E nós estamos mostrando essa pegada nossa aqui. Um caminhão ficou na margem, cruzando a estrada, não tinha como a gente passar. E a gente pegou um atalho. O atalho é esse que faz a outra chama rodando, enfrentei um atoleiro, enfrentei uma floresta, né? E estamos agora chegando nesse aqui, ó. Chegamos aqui nesse campo aqui. E vamos ver onde é que vamos chegar. Então vai acompanhando aí, gente. Essa é a nossa saga aqui. Vamos ver se a gente encontra alguém pra nós perguntar se nós estamos no caminho certo, né? Vou parar aqui. Daqui a pouco o filme doou pra vocês.